Deixa o meu vento te levar para um novo lugar É onde tu não sabes, é uma novidade É partir do que eu prometi e não precisa entender Pois eu serei com você, te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento e a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo que está chegando uma novidade Pra minha vida é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada Está chegando uma novidade, uma novidade E não precisa entender Deus será com você Vai te encher de sabedoria Te enxerá de conhecimento E a sua graça não se apartará de você Eu estou sentindo que está chegando uma novidade de Deus pra sua vida Está chegando uma novidade de Deus pra você E você não precisa entender, só basta confiar Eu estou sentindo que está chegando uma novidade de Deus pra você Eu estou sentindo que está chegando uma novidade de Deus pra você